Quando eu recebi o tema que são obrigações acessórias simples, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que tirar leite de pedra, né? Porque obrigações acessórias, digamos assim, não é um tema que a gente fica assim, que há tantas discussões ou que a doutrina se preocupa com essas obrigações acessórias. A gente não vê debates nos tribunais, nas teses discutidas sobre obrigações acessórias. Apesar de que nós temos uma súmula do STJ, paciente 36, muito importante quando fala que aquela declaração entregue pelo contribuinte, ela já formaliza o crédito tributário e já dispensa a fiscalização de qualquer providência posterior. Então, esse era o segundo ponto da minha angústia. E, em terceiro lugar, se eu estou falando aqui de simples, essas obrigações acessórias têm que ser o mais fáceis possível, elas têm que ser simplificadas e elas têm que estar previstas de uma forma clara, entendível, para aquele grupo de pessoas, que é melhor dizer, aquele grupo de empresas que vão estar abrangidas pelo simples nacional, que são microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte e as microempresas propriamente ditas. Então, você vê que nesse panorama, essas três angústias, professor Igor Mauro Santiago, me fizeram, assim, pensar muito sobre esse tema. Mas, ouvindo a palestra da professora Alessandra, a gente viu que o simples, qual que é, qual que foi o motivo ou qual que foi a razão que levou o legislador a publicar ou a moldar esse sistema do simples nacional. Primeiro, a gente vê a exposição de motivos da Lei Complementar 123, de 2006, e agora, essa última, 147, recente, de agosto de 2014, a gente vê que os objetivos da Lei do Simples Nacional são muito claros. Simplificar a arrecadação é você fazer um regime compartilhado de fiscalização, a arrecadação e cobrança. Desse uma série de tributos, quando a gente enxerga o panorama do sistema tributário das vezes, ele é muito complexo. E a pergunta que a professora Alessandra trouxe é muito grande. Será que o sistema tributário, ele tem jeito de ser simplificado? Será que é possível isso nesse cicloal de normas tributárias que nós temos? O simples tenta fazer, de uma certa forma, ele tenta facilitar, ou ele tenta trilhar, tenta fazer um caminho menos árido para aquelas empresas que têm menor pujança econômica. Então, ele vem com esse objetivo de simplificar, fazer um regime compartilhado de arrecadação, visando a simplificação, simplificar a arrecadação e também a fiscalização. Pois bem, mas não é só isso, não basta apenas simplificar. Um dos objetivos da edição do simples foi também trazer para a formalidade diversas empresas que estavam na informalidade. E por que isso? Porque o nosso legislador, o nosso Estado, nós temos um problema grave daqui a um tempo, daqui a uns anos, a nossa população vai envelhecendo. Nós precisamos que ele arrecadar. E na nossa Constituição, quando a gente vê os objetivos lá no capítulo da Previdência e da Assistência Social, o nosso Estado, a opção pelo Estado Social de Direito, ele coloca para o nosso Estado diversas obrigações para aquela população. Nós temos que garantir a Previdência, nós temos que garantir a aposentadoria, nós temos que garantir diversos benefícios sociais para o povo brasileiro. E não há, desde que o Estado optou por não ser mais patrimonialista, que ele optou pelas receitas derivadas, pela tributação, não há outra forma de adivinhar recursos para o Estado que não sejam fitos tributos. Então, não é somente a simplificação tributária que foi o objetivo da edição da Lei do Simples, mas tem que trazer com a formalidade essas empresas. E preocupando também, com o quê? Com o nosso futuro, da nossa Previdência Social. Então, quando a gente vai ler, quando a gente vai interpretar, quando a gente vai aplicar a Lei do Simples, a gente não pode perder no horizonte esses objetivos. Pois bem, nós sabemos que o Código Tributário Nacional, ele divide as obrigações em dois grandes grupos. Nós temos lá no 113 as obrigações principais e as obrigações acessórias. As obrigações principais é quando você vai levar dinheiro aos cofres públicos, até um conteúdo patrimonial intrínseco. E, por outro lado, nós temos as obrigações acessórias, que são aqueles deveres de tolerar, fazer ou não fazer. São aqueles deveres instrumentais que o contribuinte tem que fazer para ele colaborar com o FIS. Para ele, na verdade, ele vai ter que suportar a fiscalização, ele vai ter que entregar a sua declaração. Então, nós temos essas obrigações acessoras. E, quando eu li, preparando essa palestra, sobre as obrigações acessórias na Lei do Simples, elas estão lá no artigo 25 e no artigo 26, eu vi, sim, é, são simples. Então, de fato, as obrigações acessoras não são muitas. Eu posso atender rapidamente, eu não vou alcançá-las, pelo menos. Primeiro, entregar uma declaração anual, que se chama DEFIS. Isso é uma coisa interessante. No Simples, há um cipoal de siglas. Inclusive, nos manuais que tem lá na página da Receita, tem até um apêndice com as siglas que você tem. Então, é sigla para tudo. O programa gerador tem uma sigla, a DEFIS tem outra sigla, a DAS tem outra sigla. Ou seja, é um cipoal de siglas, mas tem um apêndice lá para nos informar. Então, se ela tem a empresa, a microempresa, ele tem este peito no porte, ela tem que entregar esse ADFIS, que é uma declaração de informações socioeconômicas e fiscais, e ela vai ser gerada pelo PGDASD, uma outra sigla. É um programa gerador, que até a doutora Alexandra falou, programa gerador e documento de arrecadação do Simples Nacional. Pois bem, ela vai ser entrega até o dia 31 de março de cada ano do calendário. Além disso, ela tem que emitir um documento fiscal de prestação de serviço ou de venda, qual não for o caso. Manter em boa ordem que guarda os seus documentos, os seus tributos, né? E ter o livro caixa. Bom, em síntese, são essas quatro obrigações acessórias que estão lá no artigo 25 e 26. Aí você fala, bom, simplificou, é tranquilo, a microempresa, o microempreendedor individual, ou a IPP desde pequeno posto, são só essas quatro obrigações acessórias que eu vou ter que cumprir no meu dever de colaborar com a fiscalização. Aí, quando eu fui estudar mais a fundo dessa palestra, eu fui ler a resolução 94, de outra sigla, do conselho, é o CGSD, conselho, desculpa, comitê gestor do Simples Nacional. Aí, essa parede simplicidade, toda vez em quando, ela começa a ser desfeita. Porque aí, nós temos do artigo 57 ao artigo 72, uma série de obrigações acessórias. E essas obrigações acessórias, meus colegas, eu não posso ler a todos para vocês aqui, porque senão nós vamos ficar a manhã toda lendo essas obrigações acessórias. Então, quer dizer que essa parede simplicidade que está prevista na lei do Simples, ela é totalmente desfeita quando a gente vai a fundo estudar a resolução do conselho, do comitê gestor do Simples Nacional. E por que que essa pode, essa resolução, prever essas obrigações acessórias? Porque lá no CETEM, se a gente for lá no CETEM, no parágrafo 2º do artigo 113, a gente vai verificar que as obrigações acessórias, elas decorrem da legislação tributária. E quando a gente vai no artigo 96 do CETEM, a gente vê que a legislação tributária, ela é composta por as leis, pelos tratados, pelos decretos e pelas normas que regem os tributos e as relações tributárias daí decorrentes. Então, não bastam as obrigações acessórias do Simples, elas não estão previstas apenas nos artigos 25 e 26 da lei complementar 123. O microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte e a microempresa propriamente dita, elas têm que ir lá consultar essa resolução 94 de 2011 do comitê gestor do Simples Nacional para eles verificarem qual que são as obrigações acessórias que elas têm que cumprir. E aí, eu pergunto para os senhores, a primeira conclusão que eu chego quando, examinando esse tempo para preparar, quando eu preparei essa palestra para falar aqui essa manhã com os senhores, é do Simples. No que tange à obrigação principal, pode ter havido uma certa simplificação, porque você recolhe oito tributos num documento eletronicamente, você faz a informação. Então, o programa no site da Receita, a pessoa informa a Receita Bruta que ela teve aquela movimentação do mês e recolhe aqueles outros tributos. Só que não é tão simples assim, porque a gente viu pela palestra da professora Alessandra que nós temos que consultar as tabelas e verificar as alíquotas e as exclusões. Então, já comé, é simples, mas não é tão simples assim. E no que tange às obrigações acessórias, elas, infelizmente, eu tenho que confessar para os senhores, porque elas são complexas. Por quê? O nosso sistema tributário, ele é um sistema complexo. Como a gente viu com a professora Alessandra, eventualmente, essa empresa de pequeno porte, ela pode ser indicada como substituta tributária. O que acontece? Ela vai ter um outro regramento. Eventualmente, ela vai ser obrigada a emitir documento fiscal. E onde vai estar essa obrigação de emissão de documento fiscal? Vai estar na regra estadual de cada estado. E se ela vai ter que emitir nota fiscal eletrônica, onde que está essa regulamentação? Igualmente na regra de cada estado. Então, quer dizer, a aparente simplicidade que é colocada na Lei Complementar 123, ela é desfeita quando a gente vai examinar a legislação infracondicional. E aí, eu ficando refletindo sobre isso, por que que é, então, por que que é complexo? Então, por que que envolve tantas obrigações acessórias no regime tributário, que pela Constituição ele tem que ser diferenciado e receber um tratamento privilegiado do legislador? Qual que é a razão? A razão, pelo menos uma das razões que eu cheguei nessa reflexão, é porque o que é muito importante hoje para a administração tributária é o princípio que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da eficiência na tributação. E você tem vários métodos ou várias técnicas para se aumentar a eficiência em matéria tributária. E o que que é a eficiência em matéria tributária? É você arrecadar a maior quantidade de tributo com menor gasto por parte da tributação, ou por parte da administração tributária. E como é que você consegue chegar a esse objetivo? Transferindo para o contribuinte o maior número de obrigações. Então você transfere para o contribuinte uma série de obrigações, entre elas a de arrecadar, a de calcular, a de apresentar declarações. E quem que tem a responsabilidade pelo preenchimento dessas declarações, que eu pergunto para os senhores, é o próprio contribuinte. Então ele que tem a responsabilidade de ler o regramento, ler a Lei Complementar 123, ler a Resolução 94, verificar os protocolos do CONFAS sobre ICMS, se terá todo esse regramento que permeia o sistema tributário nacional, e preencher a declaração. Então a responsabilidade pelo preenchimento daquela declaração, ela está com quem? Ela está com o próprio contribuinte. Então dessa forma, a administração tributária, o que ela consegue? Ela consegue arrecadar mais com o menor gasto possível. Mas para que seja isso feito, qual? No outro lado, nós temos que ter um contraponto. E esse contraponto, a gente vai ter uma nova postura da fiscalização. Os fiscos, a Receita Federal, tem que tomar, tem que estar imbuída de um novo espírito, especialmente no que tange as empresas que compõem o simples. Porque são empresas de menor pujança econômica. São empresas que arrecadam, no caso do MEI, tem receita bruta até 60 mil anuais. Ou de microempresa, até 360 mil reais. E no caso da empresa de pequeno porte, 3,6 milhões. Então são empresas de pequeno porte, mas como ressaltou a professora Alessandra, são 97% das empresas, ou das pessoas jurídicas que atuam economicamente nesse país. Então quer dizer, 97% das empresas, elas estão submetidas ao simples. Muito embora elas respondam apenas por 20% do PIB nacional. Mas o número de pessoas que está submetido ao regime do simples é muito grande. Por isso que é importante a fiscalização estar imuída de uma nova postura com relação àquelas empresas que estão submetidas ao simples. Porque se eventualmente houver algum descumprimento da legislação tributária, seja um erro no preenchimento da declaração, seja um pregamento a menor, não é porque muitas vezes a empresa não quer pagar, porque ela não sabe. Nós temos que partir da boa fé do contribuinte. Se a gente examinar a relação tributária, partir na pessoa que não quer pagar, ele é só negador, nós vamos inverter a nossa premissa das relações jurídicas. Nós temos que partir da boa fé do contribuinte. Muitas vezes ele não paga porque não sabe. ou porque calculou mal, ou porque a legislação de fato é complexa. O sistema tributário é complexo. A legislação, a lei dos fins, já tentou simplificar, mas ainda assim ela é complexa. Então, essa nova postura é extremamente importante. Nós sabemos que a fiscalização tem dois papéis extremamente essenciais. São duas colunas da fiscalização. Primeiro, é a prevenir infrações. E como é que você previne infrações? Eu já estou encaminhando para o final, que eu também já recebi aqui a minha plaquinha, o cartão vermelho. Como é que você previne infrações? Primeiro, pode deixar. Como é que você previne infrações? Primeiro, orientando o contribuinte. É a educação tributária. Isso é extremamente importante. Nós, no Estado de Minas Gerais, já temos isso como direito contribuinte. O Estatuto do Contribuinte, a Lei nº 13.315, de 2000, prevê um dos direitos do contribuinte a educação e a orientação tributária. Então, o papel da fiscalização não é apenas um papel punitivo, repressivo, de aplicação de multa. Porque o objetivo da arrecadação tributária não é arrecadação através das multas. E as nossas multas são muito elevadas, mesmo no simples. Nós temos multa de 225%, no simples. Mas não é esse o objetivo da arrecadação tributária. Arrecadação tributária é arrecadar através do tributo e não através de multa. Então, a postura da fiscalização no simples tem que ser diferente. Não é uma postura apenas de aplicação da infração, mas uma postura orientadora. Porque, muitas vezes, o microempreendedor individual, a receita bruta dele é de 60 mil reais no ano. Para ele contratar um contador, ele vai pagar um salário em um mês. É caro para aquele microempreendedor individual. Então, essa nova postura da fiscalização é essencial para que o regime do simples tenha sucesso. E, na lei do simples, nós já temos um passo. Um passo já foi dado para isso. Que é o artigo 55 da Lei Complementar 123, de 2006, que prevê, para alguns aspectos da fiscalização, o que tange ao aspecto meteorológico, sanitário, ambiental, de segurança, de uso e ocupação do solo, e prevê já a dupla visita. Ou seja, o alto de infração somente é válido se aquele contribuinte antes tiver uma primeira visita orientadora por parte da fiscalização. Então, houve esse primeiro passo, mas poderia ter ido mais além, porque essa dupla visita não se aplica no caso de recolhimento de tributos. Então, essa dupla visita aplica em outros aspectos, mas não nesse aspecto tributário. mas também tem um outro, mas além desse passo, houve um outro ainda, há uma redução das multas. Se, no caso da obrigação, especificamente obrigação assessória, se o contribuinte é intimado, ele cumpre a determinação do fisco no prazo determinado, ele pode ter uma redução da multa de até 75%. Então, há aí uma luz no fim do túnel. O que eu gostaria, a conclusão que eu chego, que eu acho que é importante para a gente entender o simples e para que esse regime, apesar do nome simples, ele guarda na sua ciência uma certa complexidade, mas essa complexidade também é resultado da complexidade do sistema tributário nacional. A conclusão que eu quero deixar para os senhores é que nós temos que mudar a postura da fiscalização com relação, sobretudo, com esses contribuintes que correspondem a 97% das empresas brasileiras. Em vez do confronto físico-contribuinte, nós temos, pode ser o tópico, mas nós temos que caminhar nesse sentido. Ela tem que ser um regime de cooperação, respeitar, partir da boa fé do contribuinte, orientar o contribuinte, porque se nós temos 97% das empresas brasileiras nesse regime, é somente a partir dessa nova postura que a arrecadação tributária ela vai ter uma maior legitimidade social e nós vamos implementar aquela cidadania tributária. E o tributo, porque para nós aqui, quando a gente fala do tributo, que nós temos que o Estado só sobrevive das redes tributárias, toda essa teoria que envolve a história do tributo, para nós, estudantes do direito tributário, profissionais de direito tributário, é muito bonito, é lindo, teoricamente é lindo. Mas para você explicar profissional ali, para o cabeleireiro, você explicar para a esquina que o tributo que ele está pagando aquilo para a sociedade é muito difícil. E que não, mas a fiscalização vem cá e vai me atuar, vai me glosar tudo. Essa modificação da postura da fiscalização tem certeza que ela vai trazer para a nossa sociedade uma nova visão do empresário, desse microempreendedor individual com relação à tributação. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os senhores, agradecendo pela paciência de terem me ouvido nesta manhã, pela generosidade da presença em que vem se auditório. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.